Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, estejam todos bem. Hoje venho-vos mostrar uns perfuminhos aqui da Essência, é uma loja, já vos falei aqui também no canal desta loja da Essência, tem perfumes inspiração, tem perfumes femininos, masculinos, tem unissexo, eu já tenho outro vídeo no canal sobre esta loja de perfumes, portanto comprei online, eu mandei vir num domingo e recebi na terça-feira, portanto foi muito rápida a entrega, portanto veio por empresa de entregas, não é verdade? E foi extremamente rápido, neste caso, os meios de pagamento, eu paguei com Visa, mas eles têm Visa e têm também pagamento através do Amazon Pay, que é uma espécie de Paypal, funciona, as regras são muito idênticas ao Paypal. Mas falando então dos cheirinhos aqui que eu escolhi desta vez, escolhi dois cheirinhos aqui que eu estava muito curiosa para experimentar, então eles vêm assim, vamos começar aqui por este, eles vêm assim numa caixinha de cartão e depois diz aqui o human, portanto este é de senhora, está dentro dos perfumes femininos e os perfumes unissexo estão geralmente mais na parte de homem, eu mandei vir um também que é unissexo, portanto falando aqui do feminino, eu mandei vir o número 293, 293 e o 293 é a inspiração, eu vou mostrar-vos já aqui o fresquinho, é a inspiração de um perfume do Tom Ford que se chama, que se chama Metallic, é o novo Tom Ford, um dos últimos Tom Fords que saíram, chama-se Metallic e não sei se conhecem a embalagem do Tom Ford, Metallic, que é assim todo metálico, dourado e prateado, prateado e depois tem assim uma barra assim ali também dourada. Portanto, e eles, eu vi que eles tinham um com as notas semelhantes a esse, é o 293 e então decidi experimentar. Eu mandei vir um fresquinho de 100 ml, eles são fresquinhos assim, portanto são estes assim retangulares e são reutilizáveis, portanto abre aqui assim, abre a embalagem, ok? Portanto, mas também têm, se quiserem, também têm frasquinhos de 30, de 50 e até à mostrinha, para experimentar, às vezes um perfume não é sempre agradável, de 2 ml. Os preços, este costume, o de 100, custou 21 euros, 21 euros e 90, o de 50 custa 18, 18 euros e 20, o de 30 custa 11 euros e 40 e a amostra de 2 ml custa 2 euros e 30, ok? E agora falando então aqui do 293, portanto, notas semelhantes ao Metallic do Tom Ford, este é um perfume, ele é um floral aldeídico, tem notas aldeídicas, aquelas moléculas que são tão características até nos perfumes, ainda década de 60, 70, 80 até também e este realmente tem essas notas aldeídicas, no entanto tem uma baunilha e então ao ter essa baunilha eu acho que transforma aqui o perfume todo. Então as notas de topo, portanto tem aldeídos, bergamota e pimenta rosa. As notas intermédias têm heliotropo e tubrosa, portanto também aqui a nota de tubrosa também usada muitas vezes nos perfumes vintage e as notas de base são palminha, musk e madeira de sândalo. E realmente o que eu noto neste perfume, quando colocamos, ele é um perfume aberto, é um perfume bastante aberto, não se assustem quando virem que tem aldeídos na composição e por eu dizer que dá este toque de perfume vintage, porque eu não tenho nada de perfume vintage. É um perfume extremamente, eu acho que a mistura é extremamente moderna, a mistura que está aqui dentro, eu gostei imenso dele, eu já usei, eu vim falar-vos dele, mas já o uso agora e já depois de ter usado duas vezes, não se nota muito, mas já está aqui um bocadinho a começar, portanto a gastar, não é? Portanto já usei, porque queria vos falar também da fixação e isso só consigo realmente se usar, se já tivesse usado duas vezes, pelo menos. E foi o que aconteceu. Este perfume tem, eu acho que a mim o que sobressai mais é a nota de baunilha, uma nota baunilha cremosa que é misturada realmente aqui com qualquer coisa floral, eu acho que talvez seja aqui a mistura de realmente do heliotropo e principalmente eu acho aqui assim a nota floral dada pela tuberosa, não tão evidente como noutros perfumes que têm em tuberosa, no entanto, é esta mistura aqui da baunilha e os aldeídos que são, eu acho que são os aldeídos muito bem conseguidos aqui a mistura porque parece que o perfume fica adocicado e às vezes nos perfumes que têm estas notas, os aldeídos, o perfume não fica adocicado, portanto ele é adocicado ao mesmo tempo, mas é um adocicado muito e quando começa a secar é excelente porque estes perfumes da Essência, eu gosto também bastante deles por causa de um facto que é o ter evolução. Eu acho que quando um perfume tem evolução, o perfume está bem feito e realmente nota-se evolução aqui neste da Essência. Por isso eu acho que vão adorar este perfume, se andam a procurar sim um perfume um pouco diferente, mas que continua a ter um quesinho de doce que estamos tão habituados agora, não é? Os perfumes a tirar mais para doce. uma baunilha muito cremosa, é um perfume que se pode usar durante todo o dia, eu acho que ele não é para a noite especificamente, é mesmo um perfume que pode ser usado durante o dia, é fantástico este 293 da Essência. Experimentem ou mandem vir uma amostrinha, por exemplo, se forem comprar algum perfume lá, mandem vir uma amostrinha para verem aqui o tipo de baunilha realmente que está aqui. Portanto, fantástica. A fixação é uma fixação, uma projeção para alta. Eu classifico assim entre médio para alto, ok? Por exemplo, nas roupas fixou-me até ao dia seguinte mesmo. Mesmo, depois quando fui arrumar a roupa, no dia seguinte a camisola, cheirava imenso e o casco que tinha posto também, o lencinho que tinha posto também cheirava. Portanto, e a mim, ele também me cheirou praticamente o dia todo. Depois fica, assim ao passar aí das 5, 6 horas, assim de estar com ele, ele fica mais suave, fica assim um cheiro de pele. Portanto, é o que eu digo, ele tem uma fixação aí de 6 horas, à vontade, e projeção assim na roupa também 6, 7 horas, à vontade. Portanto, gostei muito, mandem vir os 100ml, não estou arrependida, porque realmente é um perfume fantástico. Aconselho-vos muito, se andam à procura, assim se querem experimentar estes inspirados no top 4, Agora, o Metallic é um perfume muito diferente, mas ao mesmo tempo fácil de gostar. Outro perfume que mandei vir, também mandei vir na embalagem de 100ml, este é unissexo, mas diz aqui men, portanto está junto à parte dos perfumes masculinos, mas é unissexo, e é o 747. E o 747, aqui, este número, corresponde, é inspirado num perfume que eu andava a querer experimentar há muito tempo, só que eu acho que é um perfume excessivamente caro, e então ainda não investi nele. E então, quando eu vi que eles tinham este perfume, pensei, tem mesmo que fazer uma encomenda, porque estou desejosa de experimentá-lo. E este perfume, o 747 da Essência, é semelhante, ou é inspirado numa marca de nicho, que se chama Francis Corguedian, é uma marca francesa, e é um perfumista, até especificamente, o Francis Corguedian, e é o Bacará Rouge 540. Se por acaso, costumam ver vídeos de meninas que fazem vídeos de perfumes, mais até americanas, vocês vão ver que 80% delas compram este Bacará Rouge 540 do Francis Corguedian, porque eu acho que diria que é um perfume que está na moda, digamos assim, só que é um perfume que custa mais ou menos 250 a 300 euros, e então eu acho um investimento um bocadinho alto, e não tenho até como cheirar antes, não é verdade? Tinha que, se calhar, mandar vir aquelas amostrinhas, não é? Que eles vendem, assim, antes de comprar o grande. E então, eu pensei, se a Essência tem, eu gosto imenso dos perfumes da Essência, acho que são muito perto mesmo, são colados mesmo aos perfumes, portanto o cheiro é idêntico, este também vai ser. Então, resolvi investir, custou-me à mesma 21,90 euros, os 100, portanto, e é um perfume espetacular. É um perfume unissexo, portanto, eu acho que ele não tem notas demasiadamente femininas, nem demasiadamente masculinas, portanto, ele não tem aqueles... Ele é amadeirado, mas não é excessivamente amadeirado, que as meninas não gostem por acharem que tem aquelas madeiras mais típicas dos perfumes de homem, e vertiver, e assim, nada disso. E também não acho que ele seja muito feminino, portanto, não é muito floral, nem nada disso. Por isso, este 747, que é a inspiração do Baccarat Rouge 540, do Francis Courcudian, é um perfume que tem notas... Ele é um oriental, ele tem notas de saída, nota de topo, ele tem jasmin e tem flor de açafrão. Depois tem âmbar, notas intermédias, tem aqui uma mistura de notas de âmbar, que eu acho que são bastante evidentes, até aqui o âmbar é bastante evidente, e depois, nas notas de base, tem resinas. Tem resina de abeto e tem madeira de cedro. E, quer dizer, é natural aqui que até tenha mais aqui qualquer coisa, porque ele resulta... é uma combinação muito diferente. Eu achei-o diferente de todos os perfumes que tenho. Acho que é um amadeirado, por exemplo, o que eu noto assim, é um perfume amadeirado, não excessivamente, mas estas notas amadeiradas estão misturadas, parece que cheira, assim, misturado com notas de algodão doce. E, então, ele fica ligeiramente adocicado, não muito, porque a madeira, as notas amadeiradas vão encurtar esse adocicado. É um perfume que projeta imenso, mas quando eu digo imenso, é assim mesmo uma loucura, fica mesmo nas roupas. Se puserem... eu pus uma camisola já arrumada na gaveta, e quando eu abro a gaveta, ela continua a cheirar um dia depois. Estão a ver? Mesmo quando se abre a gaveta, cheira ao perfume. Portanto, estão a ver a fixação e a projeção que o perfume tem, este 747, e é um perfume que dura o dia todo também na pele, duram o dia todo, e na roupa ainda mais. Portanto, excelente fixação, excelente projeção. Agora, é um perfume diferente, é uma mistura diferente mesmo, e nem precisam pôr muitas pulverizações. Eu utilizei-o duas vezes, estão a ver, e ele está praticamente cheio, quase não se nota que usei. Por isso, aconselho-vos, se gostam, se estão à procura de um perfume um bocadinho diferente, experimentem este, o Baccarat Rouge 540, do Francis Courgetian, que vão... eu acho... quer dizer, eu não tenho 100% de certeza que vai agradar a todas as meninas, porque é diferente, realmente. Não é um perfume feito para agradar a toda a gente. Eu gosto muito dele, mas ao início, a primeira pulverização, quando estamos a abrir, eu vou logo cheirar, ver o que é que é, assim, o cheiro, ver como é que é o cheiro. Eu também o estranhei, também o estranhei, mas depois, com a continuação, e é um perfume que evolui também, novamente, estes perfumes da essência evoluem no corpo. Começam primeiro por sentir umas notas, e depois as notas começam-se a misturar com outras, entram as notas intermédias do perfume, sabem? Portanto, tem evolução, e o perfume fica até mais confortável. Pode assustar um bocadinho ali a primeira pulverização, mas depois, é aquele caso estranho, é assim, depois entra, mas, vocês sabem, é um bocadinho isto, este perfume. Mas gosto imenso, e vi também uns reviews de umas meninas espanholas, que tinham comprado este 747, e que tinham também o Francis Courgetian, mesmo o Baccarat Rouge, mesmo é o original, portanto, e elas faziam a comparação, e diziam que nem conseguiam distinguir um do outro. Portanto, estão a ver como deve ser parecido. Obviamente, não vos posso confirmar, mas acredito que sim, que seja realmente muito, muito semelhante mesmo. Portanto, se estão à procura aqui, de um perfume diferente, vejam este 747 da essência, porque eu acho que vão adorar. Assim, se estão à procura de uma coisa diferente. Este, o Francis Courgetian, o Baccarat Rouge, é um perfume que saiu em 2015, e não vos disse, este aqui, o 293 da essência, que é semelhante ao Tom Ford Metallic, saiu em 2019. Portanto, são perfumes recentes no mercado, e a essência já os tem aqui inspirados, o que é ótimo, não é, para nós comprarmos, até porque são perfumes em que os originais são extremamente caros, principalmente aqui, o Francis é extremamente caro. Este, se quiserem o original do Tom Ford, anda nos 130, 150 euros. Ora, comprei por 21, e eu acho que está mesmo muito, muito perto também. Tem excelente fixação os dois. Aqui o Francis Courgetian, a imitação, aqui o inspirado da essência, no Francis Courgetian, eu acho que ainda é mais forte, tem mais fixação ainda, mas o 293 também, é uma fixação média alta. Ok? Portanto, foram as minhas comprinhas, aqui, da essência. Podemos escolher sempre, uma amostrinha, de 2 ml, e podem escolher o que quiserem. Eles põem, abre, portanto, a Dropboxzinha, além de que estão a escolher, abre, e têm lá todos para escolher, portanto, o que quiserem. Eu escolhi, diz aqui, assim, regalo, portanto, oferta, eu escolhi este, que também é uma inspiração, num tomo fora, eu escolhi o 774, parece que têm todos, número de avião, não é? É o 747, parece que é tudo modelos, assim, de avião, este é o 774, e é inspirado, eu também já o cheirei, aqui já dei uma pulverizaçãozinha, aqui para a mão, é o inspirado, no tomo fora, Lost Cherry, e, digo-vos, é assim, divinal, divinal, se gostam de perfumes, que atirem para notas de cereja, com amêndoas, parece que cheira a Natal, ao mesmo tempo, sabem, já estão a ver, por esta descrição, qual vai ser a minha próxima compra, da essência, vai ser este, 747, 7474, portanto, adorei, adorei mesmo, escolhi-o, porque também era novidade, e então pensei, eu estou a tentar fazer, assim, termos, alguns tomo fora, inspirações em tomo fora, e então, vi que esta era novidade, e então decidi, experimentar aqui o 774, ok? foi assim, então, há mostrinha que escolhi, podem escolher, eles mandam também, com a encomenda, uma listinha, para vocês saberem, as inspirações, que eles têm, e então, e as novidades, parece assim, new, os que são, os que são unissexo, eles põem assim, aqui por exemplo, é assim, tipo um astriscozinho, à frente, aqui, do nome, antes do nome do perfume, já sabem que esses são, unissexo, e depois têm dividido, entre femininos, e masculinos, têm muitos, mesmo muitos, marcas de nicho, como a Creed, a Moage, aqueles da Dior, também, sabem, aqueles da coleção exclusiva, da Dior, aqueles frascos, assim, cilíndricos, também, têm, é muitos mesmo, têm os Cartier, tem os Calvin Klein, Cacharel, Armani, Creed, Correge, Dior, muitos Dior, Dolce & Gabbana, Givenchy, portanto, Narciso Rodrigues, todos os que possam imaginar, portanto, as inspirações, diz tudo, têm alguns, Victoria's Secret, também, tem, Francisco Corguedian, tem este e mais um, também, Tom Ford, Joe Malone, portanto, têm inspirações, nestes perfumes, todos, portanto, é uma perdição, para quem gosta de perfumes, sabe, que é uma perdição mesmo, e queria-vos também mostrar a caixinha, em que veio a encomenda, vou mostrar-vos aqui assim, diz, Essência, e oi, qual és tu, Essência, Ana? Eu acho que é giríssimo, achei um pormenor, muito engraçado, porem esta etiqueta, assim, na caixa, e recebi em dois dias, foi rapidíssimo, a caixinha, vem tudo muito bem protegido, traz lá dentro, a faturinha, também, os perfumes, vêm protegidos, portanto, gostei imenso, e eles baixaram, os portes, aqui há uns meses atrás, os portes eram mais altos, e agora, baixaram, os portes, vou sempre pôr aqui, assim, a caixinha, baixaram os portes, portanto, se, os pedidos, se o pedido que fizerem, for inferior, a 20, 29, 29, 50, assim que é, 29, 50, pagam de portes, 5,50 euros, se gastarem mais do que 29,50 euros, os portes são grátis, ok? Portanto, eu gastei 43, passou pouco de 43 euros, portanto, foi 21,90 cada um, por isso, não paguei portes, ok? Por isso, espero que tenham gostado, aqui, para animar um bocadinho, uns cheirinhos, a um preço bastante económico, não é verdade? Espero que tenham gostado, vão ver o site deles, ok? Vou deixar aqui a informação toda, sobre, sobre eles, eu tenho mais um vídeo no canal, também, sobre perfumes da essência, portanto, se ainda não viram, procurem aí, ok? O link, e, por hoje, é tudo, espero que tenham gostado, obrigada por terem assistido, fiquem em casa, fiquem seguros, beijinhos grandes a todos, se encontrando-se, então, amanhã, beijinhos. Música 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 Música